A CIDADE NO BRASIL É preciso de alguém do meu lado Que me dê um bom dia Com um sorriso bem rascado Amor pela manhã Pela tarde e pelo fim do dia Mais um pouco quando o sonho Era o que eu queria Não é preciso muito Muito simples não é verdade Só quero amor, bom carinho e solidariedade Faz-me rir e eu prometo Que não te faço chorar Trata bem de mim e eu bem de ti vou tratar Olá menina Quero tratar de ti Dar-te um um de outro Tenho tudo aqui Chega só um pouco perto de mim Acredita que nunca Me senti assim Trata-me bem Eu juro que solucei por ti Faz a coisa certa tal como Spike Lee Podes usar e abusar tipo brinquedo favorito Mas tem cuidado por favor Não o deixes partido Dou-te tudo o que puder Tudo o que tiver O que não tiver Tira os deuses para mim Roubamos um foguete Roubamos um foguete Vamos dar uma volta até a lua Escrevo um livro no caminho Corralo toda nua Procriamos como coelhos Quando nos derem pelos joelhos Procriamos mais um pouco Que eu adoro fedalhas Escrevo o teu nome no meu corpo Para toda a gente ver Bem piroso e lameshas Como o amor deve ser Olá Nina Quero tratar-te bem Dar-te um mundo E o outro Tenho tudo aqui Chega só um pouco Perto de mim Acredita que nunca Me senti assim Oh yeah Yeah Nananana Yeah Oh yeah Yeah Nananana Gostas de filmes? Podíamos fazer um bem privado Eu escrevo o realizo E a tu do teu lado Podes ser a minha estrela Vou-te dar um bom papel Pouca palavra Muita ação Acredita que é mel Nasceste para isto Está tudo previsto Por isso insisto E não resisto A dar-te um pouco disto Amor puro fresco Como a brisa do mar Tenho montes dele guardado E está quase a estragar Envelheço ao teu lado Eu bem gordo E tu bem magra Acabamos com o estoque Nacional de Viagra Faz-me rir Que eu prometo que não te Faço chorar Trata bem de mim E eu bem de ti Vou tratar Olá Nina Chega ao pé de mim Deixa-me dar-te O que tu mereces Tu és a resposta Para as minhas preces Senta-te aqui Vou cantar-te um som Doce como tu Como um bombom Olá Nina Quero tratar de ti Dar-te um mundo e o outro Tenho tudo aqui Chega só um pouco perto de mim Acordita que nunca me senti assim Yeah Na-na-na-na-na Oh yeah Na-na-na-na Olá Nina Quero tratar de ti Dar-te um mundo e o outro Tenho tudo aqui Chega só um pouco perto de mim Acordita que nunca me senti assim Yeah 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 Na-na-na-na Yeah 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 Na-na-na-na